Salve família, beleza? Rapaziada, eu tô refazendo o vídeo aí da promoção que a terceira round vai fazer que a gente tá chamando de Black Friday porque vai acontecer no dia do Black Friday, né? Então é um desconto que eu falei ah, faz pros inscritos aí e ele conseguiu fazer O que acontece? Quem comprar controle de hoje pra amanhã lá na terceira round controle igual esse meu aqui, ó com acrílico, tá vendo? no fundo, né? Manche óptico você pode pedir a estampa que você quiser, né? Você pode mandar o seu trio, o seu anime e falar o seu nick, ele desenvolve lá pra você também e tem esse acrílico e essa malha que cobre a fiação um controle desse custa 450 reais mais o frete e pra quem comprar o controle entre hoje e amanhã vai tá pagando 400 reais no controle e 25 reais de frete então vai tá pagando 425 reais o controle já com frete, né? Porém exceto Norte e Nordeste só que aí quem é Norte e Nordeste o cara vai pagar só a diferença desses 25 reais só o que acontece? Quem comprar controle entre hoje e amanhã na terceira round vai concorrer a um outro controle que eu vou mostrar pra vocês aqui ó ó quem comprar controle entre hoje e amanhã não sei se ele vai estender pra sábado eu creio que não é... esses caras ele vai me passar o nome né? da rapaziada que tá comprando e vai concorrer a esse controle aqui que eu vou sortear ao vivo esse sorteio vai ser só pros caras que estão comprando aí nesse... nesse Black Friday que é um desconto na verdade, né? que eu pedi pra eles aí ele foi aí no embalo do Black Friday e vai fazer esse desconto legal aí pra rapaziada pros inscritos do canal beleza? lembrando que esse controle que ele vai sortear ele é... o manche dele não é óptico, tá? é um manche nacional então o que... esse daí não é o manche deles o resto tudo é ali, né? o... a caixa os mecanismos tá bom? então, porque ontem eu fiz uma... um vídeo eu fiz um vídeo e falei que os membros do canal também participaria desse então os membros não vão participar desse eu vou sortear para os membros do canal dia 28 tá? dia 28 eu vou sortear um igualzinho esse aqui, ó só que você... só que é com a outra estampa uma estampa já do canal né? mas é igualzinho o meu controle porém com outra estampa e... para os membros né? uma dica uma dica importante para você que está comprando controle na terceira round esse manche aqui óptico ele costuma vir com mola de uma libra a mola de uma libra é um padrão de soma, né? ela é mais... ela é mais... ela é mais levinha ela é mais... ela é muito sensível eu uso mola de duas libras que a mola de duas libras ela fica um pouquinho mais durinha fica mais próximo do... do fliperão então essa é uma dica tá? para você saber se eu quero desse jeito não quero e eu uso o sensor óptico dele com restritor octagonal que é muito bom sai tudo então beleza? então aproveitem aí quem participar dessa promoção no embalo aí da Black Fire entre hoje e amanhã e comprar os arcades vão concorrer a mais um arcade valeu rapaziada fiquem com Deus obrigado